Bom dia amigos do canal Otemar Ecológico, veja o que eu achei aqui na rua, esse aqui é um pad de Oropronobris da flor rosa, ela está abrindo ainda porque está de manhã e esse pé é o mesmo daquelas frutas que eu vou colocar ou já coloquei, depende da sequência que eu coloquei o vídeo, são essas frutas aqui, uma fruta muito diferente, é a fruta de Oropronobris, ele fica assim e depois fica amarelo O nome científico dela é Pereskia, e a outra parte já está na descrição o nome, eu tenho o nome de cabeça aqui mas não vou arriscar não, falar errado não Mas esse é o pé, o Oropronobris rosa, esse é um pé muito antigo, ele já foi cultivado bastante, olha o tamanho dele Ele serve para a cerca com a disca, ele tampa a cerca e fica assim, muito grande, muito grande, muito antigo esse pé Então esse é o Oropronobris, aqui tem esse fruto, muito diferente, engraçado Eu descobri hoje, eu particularmente não tinha visto essa espécie com esse fruto, eu já conhecia a espécie mas não conhecia esse fruto dela Essa é a Oropronobris, o nome científico se não me engano é Pereskia, e o restante eu não lembro, mas vou colocar aí na descrição para vocês E essa é a Oropronobris, e essa da flor rosa, esse fruto que é um fruto até engraçado de se ver, parece um alienígena Muito bacana, então essa é uma outra espécie de Oropronobris, fica aí para o seu conhecimento E eu não provei ainda desse fruto, espero que seja delicioso, igual é o da flor branca A flor branca é maravilhosa, espero que esse seja também